Agora não é tarde, agora não é cedo, agora não é tarde, nem é cedo, está na hora. Há alguns dias atrás, o Partido Socialista escolheu esta sala para começar a campanha eleitoral. Esta sala foi grande para o Partido Socialista e é pequena para o Bloco de Esquerda. Muito obrigado por terem vindo. Os que aqui estamos, mulheres e homens livres, gente com o coração à esquerda e tanta mais gente por esse país, são a força desta campanha do Bloco de Esquerda. Dela resultará, nas eleições, a maior mudança política que a esquerda jamais sofreu nos últimos 30 anos e também a mais urgente das mudanças políticas. Trazer responsabilidade, trazer rigor, trazer combate, trazer enfrentamento contra a desigualdade. É essa esquerda grande que agora se junta no país inteiro para fazer grande o Bloco de Esquerda, grande o socialismo e grande o combate pela justiça. É por isso que, como sabem, há uma intensa campanha de ódio contra o Bloco de Esquerda. Essa campanha é dirigida pela direita e, como nós os conhecemos, todos perfilados a uma, com a particularidade que não passou despercebida a ninguém, de que a direita se junta nesta violência contra o Bloco de Esquerda e para apoiar José Sócrates. Foi notícia esta semana que um general naufragado da direita, Pedro Santana Lopes, saiu à liça corajoso para apoiar José Sócrates contra o Bloco de Esquerda. Foi capa de jornais. E eu quero, muito emocionado, agradecer a ambos, a Pedro Santana Lopes e a José Sócrates, o facto de nesta semana lutarem contra o Bloco de Esquerda. Eles sabem quem lhes faz frente. Somos nós, a Esquerda Grande. O que faz a força desta Esquerda é o seu compromisso com as pessoas, com as trabalhadoras e trabalhadores, professores, professoras, desempregados, precárias, todos os que sofrem a desigualdade. E quando nos perguntam e perguntam tantas vezes e já ouviram a resposta tantas vezes, digámos-la mais uma vez, nós temos uma aliança, nós temos uma coligação, nós temos uma força e essa força é com quem trabalha, é com quem quer esquerda, é com quem quer justiça, é com quem não suporta a crise económica. A aliança é com as vítimas e as vítimas são quem se levanta para responder ao abuso. Nós somos a resposta ao abuso. E à nossa frente, contra nós, já tudo ficou claro. O PSD tem um modelo, tem um governo, tem um exemplo. E a esse exemplo, lá vai Manuela Ferreira Leite fazer o beija-mão. Esse exemplo é a censura de Alberto João Jardim, é a perseguição aos trabalhadores de Alberto João Jardim, é a falta de liberdade imposta para Alberto João Jardim, é a falcatrua orçamental de Alberto João Jardim, é uma política menor para menorizar o país, para o dividir, para o enfraquecer e para atingir sempre aqueles que estão em baixo. Mas à nossa frente está também, e bem sabem que é assim, a maioria absoluta de um governo que teve todo o poder para fazer tudo, para responder ao país e respondeu, queria fazer tudo, fez o que queria. E assim pôs esta imensa tragédia que é o maior número de desempregadas e desempregados, a marca de uma governação falhada, engenheiro José Sócrates. As pessoas que não têm oportunidades, as pessoas que não têm vida, que não têm salário, as pessoas que são perseguidas por uma economia predadora e por uma economia selvagem. À nossa frente está a direita, está a maioria absoluta. E é porque o Bloco de Esquerda é tão forte que lhes faz combate. Um combate com êxito, um combate com força, um combate com democracia, um combate com unidade, um combate com coração. Somos todos nós, essa esquerda que enfrenta, quem tem tido as maiorias absolutas, porque os queremos vencer. Que ninguém tenha dúvidas, enfrentamo-los porque queremos vencê-los. Queremos vencer o Partido Único dos Negócios. E é por isso que nos dirigimos a quem deu as maiorias absolutas. E aos eleitores socialistas, aqueles que sentiram a violência contra a educação, a perseguição contra as professoras e os professores, o Código do Trabalho, o Código do Trabalho na função pública, a avaliação discriminatória, a diminuição dos serviços públicos, o fecho de serviços de saúde, o ataque ao interior, a promoção do trabalho precário, a promoção do trabalho temporário, a todas essas pessoas nós dizemos, agora, todos vocês, nós todos, somos precisos, somos precisos por cada um de nós, por todos os outros, um por todos e todos por um, todos precisos, na altura em que o país tem que decidir e tem que decidir pela democracia. Todos precisos. A quem votou no Partido Socialista, há quatro anos e meio atrás, nós já dizemos, sentimos como vós, que acabar a maioria absoluta é o princípio do fim da aventura irresponsável. Mas eu quero dizer uma palavra, sobretudo, àqueles eleitores que na hesitação, na dúvida, não sabendo o que vai acontecer, até acham que ainda se pode fazer alguma coisa se votarem no PS. Mas que sabem que no dia seguinte a terem votado no PS, vão acordar com uma ressaca monumental. E se vão perguntar como é que foi possível que possa continuar a política contra a educação, contra o emprego e o Partido dos Negócios. A esses é que nós temos que falar. A esses falamos e a esses dizemos. É tempo de decisão. O que lhes dizemos, aliás, é o que dizemos ao país inteiro. É preciso um projeto para a vida social em Portugal. Para a liderança nacional. E esse projeto será o avós dos que estão em baixo, a decisão e o poder dos que estão em cima. Há diferença entre os que estão em baixo e os que estão em cima. Chama-se democracia. Chama-se a decisão que deve concentrar-se nas prioridades. E eu quero falar-vos de uma dessas prioridades. De um dos temas do programa do Bloco de Esquerda. Desde já pedindo desculpa ao engenheiro José Sócrates, que, como sabem, é um homem que detesta o programa do Bloco de Esquerda. Mas, num ponto, ele tem razão. E eu tenho que reconhecer que ele tem razão. Ele tem todas as motivações, e a sua maioria absoluta tem todas as motivações, para detestar um programa de uma esquerda socialista que quer responder ao país em nome de todas as pessoas que são as vítimas da crise. E José Sócrates está-nos a fazer um favor. Peço-vos, aliás, que agarrem no programa do Bloco de Esquerda, que nós defendemos linha a linha, ideia a ideia, força a força, e vão junto de todos os vossos amigos, os camaradas de trabalho, de quem votou no PS, e digam-lhes simplesmente está aqui o programa do Bloco de Esquerda, queres lê-lo? José Sócrates detesta este programa. Vais saber porquê. E se as pessoas responderem, assim será a nossa força. Vejam a questão da justiça. A justiça é um tema escaldante no país. Silêncio sobre a justiça. Os casos que se discutem em tribunal e que ficam perdidos no marasmo dos dias e que nunca são esclarecidos demonstram como uma justiça fraca é uma democracia fraca que não toma decisões justas. E é por isso que o Bloco de Esquerda, no seu programa, responde à questão da justiça.